Eu já consegui o poder ser de comer o melhor dessa terra E a palavra de Deus é fiel E jamais se ela volta na brilha E se lhe curar, se lhe curar, se lhe curar, se lhe curar E se lhe curar, se lhe curar o vencer E se lhe curar, se lhe curar